Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de Geografia. Essa é a nossa quinta aula de Geografia do livro 3. Nós vamos agora iniciar, continuar com a página 188 a 191. Nós vamos falar sobre organização populacional. Continuamos falando sobre esse assunto. Então, como vocês lembram anteriormente, na aula anterior, nós falamos sobre a quantidade de pessoas, população. Tem cidades, municípios, estados que têm pequena quantidade de população. E já outras cidades, outros municípios, outros estados têm pouca população. Quer dizer, quase vazia a população. Mencionamos até um que é bem pequeno, abaixo do que os outros tinham. Ela tem 700, tem até no nosso livro aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu relembar. Ela tem 781 habitantes, que é justamente na Ceia da Saudade, em Minas Gerais. O Instituto IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz essa pesquisa e ela coloca a porcentagem, os dados todos corretamente. Então, a gente vai continuar falando sobre esse conteúdo e vamos finalizar com a página 191, que é uma atividade. Então, aqui nós vamos iniciar essa página falando de hierarquia entre as cidades. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criou uma classificação com base na dimensão e na área de influência das cidades brasileiras. Então, as principais são classificadas, são classes, que são o quê? Grande Metrópole Nacional, nós temos a Metrópole Nacional e temos a Metrópole. Então, algumas cidades vão ser incluídas nessas três classes. Grande Metrópole Nacional, Metrópole Nacional e Metrópole, somente. Então, a cidade de maior hierarquia é a cidade de São Paulo. Nós sabemos que lá ela tem uma grande concentração de população, de pessoas. Então, se chama o quê? Ela é classificada como Grande Metrópole Nacional, tá bom? Pois é, influência das atividades econômicas do país, além de apresentar serviços que se destacam na área da saúde, educação e entre outras. Além disso, apresenta a maior população do Brasil. Certo? Então, como vocês podem ver aqui, olha o trânsito como é intenso na cidade de São Paulo, na grande metrópole nacional. E aqui nós temos o fluxo de pessoas, o fluxo que é populacional na região da Rua 25 de Março, na área de comércio popular em São Paulo. Olha aqui o fluxo de pessoas, gente. Por isso que diz que é uma grande metrópole nacional, porque é muito mesmo, é muita população. Aqui nós temos também, agora, vamos falar do Rio de Janeiro e Brasília. Eles representam a classe das metrópoles nacionais, que também exercem influência sobre as demais cidades brasileiras. Então, aqui nós vamos também falar sobre as metrópoles. E entra quais as metrópoles? Inclusive, nessa metrópole entra Fortaleza, tá? Então, que são cidades grandes que influenciam a região onde se localizam? Manaus, Belém, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, são representantes dessa categoria. Essas cidades, certo? Então, outro fato que contribui para que a população se distribua irregularmente no território brasileiro são as migrações, que estão relacionadas com o deslocamento da população e de um lugar para o outro. Vamos estudar como as migrações contribuem para essa irregularidade, certo? Então, vamos lá. O fluxo de pessoas no espaço. Então, nós sabemos que tem a migração. Então, migração refere-se ao fluxo de pessoas de um lugar para o outro. Esses movimentos populacionais influenciam no crescimento das cidades e a distribuição espacial da população. Então, aqui na página 189, nós vamos dar uma continuidade falando o seguinte. Quando uma pessoa sai do seu local de origem, ela é chamada de emigrante. E quando essa pessoa chega ao local de destino, ela é chamada de imigrante. Pode ser interno quanto ocorre no território de um mesmo país ou internacional, quando ocorre entre países. Então, pode ser o deslocamento da população, gente. Pode ser tanto interno, que é no próprio território, as pessoas ficam se mudando no mesmo território, quanto os países que se chamam internacional, que é quando ocorre entre países. Aqui tem uma atividade que vocês vão fazer na página 31 do material de apoio. É um jogo de memória. Ele é relacionado aos imigrantes. Então, aqui pode participar de um campeonato de memória da turma. Você pode fazer essa atividade com o papai ou com a mamãe, com o irmão, com o tio, o sobrinho. É bem interessante. E aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre de olho no local. Então, sabemos que a composição da população brasileira foi influência pela chegada de muitos imigrantes. Inclusive, quem? Os portugueses, né? Que foi o primeiro. Então, possivelmente, você e sua família conhecem algum alguém que emigrou para o Brasil. Isso é, saiu do seu país de origem e passou a residir no Brasil. Sendo conhecido como imigrante. Aqui nós temos, que tal saber um pouco mais sobre a população imigrante? Para isso, será necessário seguir as seguintes etapas. Primeiro, entreviste um imigrante ou descendente de imigrante que você e sua família conhecem. Existem todas essas informações no caderno, né? Nome, nascimento, país de origem, né? Quando foi que chegou ao Brasil, por que motivo veio para o Brasil, cidade brasileira em que estabeleceu, se está satisfeito das condições que tem, né? Que foi encontrada aqui no Brasil, né? Destaque os pontos positivos e os pontos negativos. Isso aqui, gente, vocês vão fazer no caderno, tá? Entrevista com a pessoa e vão colocar isso. Aí, no dia definido, quer dizer, com a próxima aula, vocês irão trazer, né? Quem está presencial, quem não está, quem está online, já sabe, né? Quem está em casa, faz, se manda para o canal, tá bom? As pessoas que estão presencial, entrarão para a sala de aula. Copie no caderno o texto elaborado coletivamente, exposto às principais influências desses imigrantes. Aí, nós vamos agora para a página 190. Na página 190, nós temos aqui os movimentos populacionais, tá? Então, um dos deslocamentos, um dos deslocamentos que contribui para o crescimento das cidades foi o êxito rural. Nesse tipo de deslocamento, né? A população deixa de morar no campo e se transfere para a cidade, contribuindo, assim, para que a população urbana aumente características, né? Ou caracterizando o processo de urbanização. Aqui, nós temos, né? Um gráfico relatando, né? A evolução da população da zona urbana das regiões brasileiras. Então, aqui nós temos o período, né? Entre 1940 a 2010. Então, aqui nós temos o Brasil, 31,25. Nós temos o próximo, 36,16. 1960, 44,67. 1970, 55,95. Número 1970, 55,92. 1890, 67,59. Próximo, 1991, 75,59. 2081,23 e 2010, 85,36, tá? Essa é a pesquisa do IBGE. Página, próxima página. Pronto. Página 190 ainda, né? O fato de o Brasil apresentar maior volume populacional, mais as cidades característica como um país, né? Um país, né? Como um país, né? Urbano, influenciando a distribuição irregular da sua população, né? Outras formas de deslocamento que comprovam a hierarquia entre as cidades e outras são os movimentos pendentulares, né? Pendulares, movimentos pendulares. Pois grande parte da população reside em determinado município, mas trabalha em outro, né? Estuda em outro, vocês sabem. Aqui nós temos êxito urbano. Além, atualmente, está ocorrendo o êxito urbano, isso é, a população está se transformando, né? Se transformando, no caso, transferindo, né? Transferindo, né? Das cidades principais das memórias de religião, né? Metropolitanas para o campo em busca de um estilo de vida mais tranquilo. Esse movimento não é muito comum, mas ocorre principalmente nessas últimas décadas, né? Duas últimas décadas. Além disso, há uma migração sacional, né? Ou transumância, né? Quando a pessoa deixa seu local de origem e muda temporariamente para outro lugar, principalmente para trabalhar. Aqui nós temos na página 191, que é o nosso texto, e a nossa atividade. Leia o texto a seguir. Então, eu vou ler aqui. É uma ciência que tem, por finalidade, o estudo de populações humanas, focando aos filhos de tais como, né? Sua evolução no tempo, né? No tempo, né? Seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. Aqui nós temos aqui, ó, qual é o nome da ciência a que esse texto se refere? Demografia. Na segunda questão, marque verdadeiro ou F, né? Nas questões. A forma como o território brasileiro foi formado impactou a distribuição da população pelo território? Sim. Verdadeiro. A população brasileira se distribuiu de maneira igual por todo o território? Não. Paus. Densidade demográfica tem relação com a quantidade de pessoas que vivem em uma mesma área? Certo. Verdadeiro. Terceira, né? Com relação à hierarquia urbana e imigração, circula a alternativa correta. A correta é São Paulo, é a única grande metrópole, né? Metrópole, desculpa. É a única grande metrópole nacional do Brasil. É São Paulo. A única que é, que tem esse nome, né? Que ela é representada pela grande metrópole nacional do Brasil. Certo? E, gente, nós vamos finalizando por aqui com as nossas atividades, com as nossas explicações de hoje, da página 191. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenha esclarecido, tá? Fiquem com Deus. Façam as atividades direitinho. Vejam as agendas, né? Vejam que sempre está lá a atividade, né? E, se Deus quiser, estamos de volta, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até as próximas aulas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.